30 metros de comprimento. 200 fuzileiros navais fazem parte dessa força-tarefa. O navio Atlântico leva duas estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir 20 mil litros por hora. Embarcaram soldados, militares técnicos, médicos e quase 300 toneladas de mantimentos, além de 40 viaturas e aeronaves. O navio conta com uma UTI com dois leitos. Nesse exato momento, a gente observa, olha só, mais um dos caminhões da Marinha sendo içados. O objetivo é auxiliar no resgate às vítimas ilhadas e no transporte de suprimentos pelas vias alagadas. Ao todo, serão três dias de viagem. Entramos numa fase de reabastecimento de itens críticos. Então, temos doações diversas da sociedade, que a Marinha está concentrando, está embarcando nos seus meios e isso é só mais uma fase. Foi um trabalho intenso para colocar todas as doações e mantimentos no interior do navio.